Eu acho que vender conhecimento tem algumas particularidades. 1. Quanto mais você conhece, mais você sabe que você não conhece. Quanto mais ignorante você é, mais você sabe que sabe. E cara, quando você chega na faixa preta, no jiu-jitsu, aí que você descreve um mundo de coisas. Muita gente fala isso naturalmente. Fala assim, é Ericka, agora que começou. Quanto mais você aprende, mais você sabe que não sabe. Então, mercado infinito. 2. Eu não acho que o sistema educacional brasileiro vai ser consertado tão cedo. Eu acho que o sistema educacional brasileiro está quebrado. Ericka, o que é isso? Não, eu só acho que o mundo está mais ou menos a mesma coisa. Meu filho tem quase o mesmo sistema educacional que eu tive. A sala de aula, a única diferença é que o quadro da minha avó era preto, o mera verde e o meu filho é branco. Só que o mundo é diferente. E eu acho que o mundo está andando muito mais rápido, cara. E o sistema não está andando tão rápido assim. E aí, eu acho que quando você vende conhecimento, você preenche esse vácuo dessa deficiência do sistema brasileiro de educação. Por que tem tanta escola de inglês aí? Porque não se aprende inglês direito na escola do Brasil. E tem uma coisa, mesmo que consertado, é muito difícil no sistema educacional formal você aprender com quem faz. Existe um outro mercado de aprender com quem faz. Com o sistema educacional que a gente dá dando poder de distribuição de conhecimento, a gente pode aprender com o melhor professor do país, quiçá do mundo. E aí, eu acho que o mundo está andando muito mais rápido.